Bom, na última vez que nós estivemos aqui no DETRAN para falar sobre a nova habilitação que está sendo emitida a partir de agora nós não tínhamos em mãos ainda ela realmente para mostrar para você que está em casa hoje a gente voltou no DETRAN a gente vai conversar com o Tiago Procopio que é chefe do setor de habilitação que vai mostrar para você que está em casa o que mudou nessa nova habilitação que está sendo impressa a partir de agora Tiago, hoje a gente tem já em mãos essa nova habilitação e para quem está em casa realmente possa entender mostra para a gente e para quem está em casa o que realmente mudou nessa nova habilitação Como já havia sido passado na outra reportagem houve algumas mudanças na cédula de habilitação hoje a gente tem em mãos aqui já a nova cédula tanto a cédula de um condutor com a CNH definitiva quanto o permissionário uma das diferenças mais visíveis quanto em referente a CNHs anteriores que fica mais evidente é a cor, que ela é mais puxada para o verde e amarelo e também como diferencial para quem é permissionário a letra P descrita já na cédula e aqueles que já possuem a sua CNH definitiva vem descrito aqui também na cédula a letra D de CNH definitiva uma outra diferença visível é a descrição dos veículos em que a pessoa está apta a conduzir de acordo com a sua categoria da habilitação que nas versões anteriores, como podemos ver aqui não há essa informação na cédula de habilitação ela veio com mais detalhes, marcas d'águas e alguns outros artifícios para dificultar ainda mais essa falsificação uma outra possibilidade que aqui no momento a gente não tem essa demonstração seria a inclusão do nome social essas no momento são com o nome, no caso dos condutores normais a gente ainda não tem esse modelo aqui para poder estar passando para vocês telespectadores mas aqueles que necessitem desse serviço também é possível Outra questão também, por exemplo, essa habilitação aqui ela já é a habilitação mais nova porém, quem tem ela, quiser trocar por essa aqui tem um período e já pode fazer essa troca? Aqueles que possuem as CNHs válidas ainda não é obrigatório a mudança de imediato para a nova cédula somente aqueles que forem necessários fazer o serviço de renovação segunda via ou até mesmo uma alteração de dados aqueles que precisam substituir alguma informação impressa ali na CNH além do QR Code, ela tem também algumas informações abaixo aí que são também traduzidas em inglês, francês e o português diferente das cédulas anteriores em que há apenas o QR Code para validação aí no aplicativo Carteira Digital de Trânsito todas as cédulas de habilitação elas são de fato um papel moeda timbrado também para ter a sua validade oficial em todo o território nacional e até o próximo passo Então, vamos lá.